E aí galerinha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando vocês aqui o número para vocês ligarem aí para estar sabendo o seu número, beleza galera? Você que não sabe seu número aí de corre aí é só você ligar para esse 0800 aí que você vai saber seu número, beleza galera? Sem mais enrolação, o número é esse aqui ó vocês vão ligar para ele aí e eles já vão te falar o número, beleza galera? Aqui ó, é esse número aí ó 0800-6430-424, beleza? Agora deixa eu apertar a chamada aqui, beleza? Deixa eu apertar a chamada aqui e já vai falar o número deixa eu mostrar a vocês aqui ó 2, 4, 2, 5, 4, 1 Tá vendo aí galerinha? É só vocês ligarem para lá que eles já vão te informar o número, beleza galera? Sem enrolação Então é isso aí galerinha Quem gostou desse vídeo aí dá um like, inscreva-se no meu canal Esse número eu vou estar deixando na descrição aí para quem não pegou durante o vídeo Beleza? Aí ó Deixa eu mostrar a vocês aí ó É o 0800-64-30-424, beleza? Basta vocês chamarem aí que eles já vão te passar o número, beleza? Vocês pegam a caneta e papel colocam o telefone no VivaVoz e anotam aí, beleza galera? Você que está com cadastrou um novo chip aí e não sabe o seu número de cor basta ligar para esse número aí, beleza galera? Lembrando galera se seu número estiver bloqueado não vai dar para fazer essa chamada bacana? Só o telefone que está ativo Então é isso aí galerinha quem gostou dá um like inscreva no canal valeu fui!